O meu barato O meu barato O meu barato O meu barato Eu cheiro muita cola Pois preste atenção em tudo que eu vou falar Isso serve pra você que vive a se drogar As drogas faz você da sua família se afastar Além disso sua vida vai se acabar Você só anda louco, sempre apavorado Era um rapaz decente antes de começar Está perdendo tudo que a vida lhe dá Caiu num mundo miserável onde não tem paz E tudo que queres é só se dobrar Não deixa quieta esse vício enquanto não se acabar E quando for pensar já é tarde demais Já está se acabando e não tem como voltar E pede socorro pra sua família É aí que todos falam não tem como voltar Então pare de se destruir Se destruir 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 Tire as cordas pois o vício é fatal É R.N.R. canta paz com longa vida Se mostra neste rap como se salvar Então não vá pelos outros para não viciar Pois lembre que a primeira não precisa pagar E a próxima é cara não tem como comprar Aí a vida é sofrer e sair para assaltar E quem tiver com grana então tem que se cuidar Lá vai o maluco tão cheio de pose Colocando em cima pra poder assaltar Ele luta por isso mas não vai adiantar Porque se sabe que a vida ainda vai se cobrar Aí você não tem valor Ninguém vai te ajudar Daí você vai perceber que não presta assaltar Então pare de se destruir Então pare de se destruir Eu estou cantando para todos escutar Eu estou cantando para te alertar Eu só levo a mensagem para todos agradar Não me meta em sua vida para você não me xingar Eu sou RMC e quero que saiba que fiz o possível pra você me escutar Eu sou assim porque eu gosto de cantar, eu já nasci com o destino de cantar Ouça tudo meu amigo que agora eu vou falar, nossa vida nós temos É mais é que zelar porque se acabou nunca mais vai voltar Então pare de se destruir, se destruir O vício não faz parte da vida, o vício ainda não é a única saída Eu aviso a vocês que não sejam idiotas porque somos todos pobres e ninguém vai nos ajudar O rap foi pra vocês que gostam de escutar e vocês com certeza vão nos acreditar Eu conto com vocês que me ouviu cantar e eu peço para todas as vagas não se entregar Nós somos todos pobres e precisamos encontrar com a riqueza dessa vida para tudo encantar Seria bom se fosse assim Tchau